Partiu! Fique com seus shots! Uma vez que eu joguei esse mapa eu passei mal. O que é o ponto? O que é o ponto? Mano, meu jogo tá lagado. Quem? Eu? Foi. Nossa, da, da, da... Tower Zack. Nem sei. Nós estamos dominando eles, continue empurrando! Tem longe! Tinha que tá com a granada na mão. Na hora que o filho da puta apareceu, mano. Salvei muito ali, mano. Só que não, não, não. Tinha onde. E deu, mano. Faz. Não procura por targets. Entra! Malucu aqui, do meu lado. Alte eles na rua. Matem eles todos! Descubra, descubra! Descubra, desce! Descubra, desce! Não, por que eu saio quanto eu estou escuro? Escode velho, só em qualquer 2 e 3 vende junto Agora que eu nanate, que eu nanate Ai meu irmão Vai vim, vai vim daqui Nossa errei o tiro de 12 mano Nossa, o PX é muito bom Fica de 2 Errou A sensibilidade não ta tão boa ainda Enemio, m**** Nossa Que balinha é isso ai mano Ele só fica escondendo mano, vai se foder mano Mano, corte isso aí em campo é mais corte, velho. Ficamos moleque que ficam conando, mano. Aquele que não tem skill. Já atirei primeiro isso aí. A bala rápido. A bala, ó. Tem que parar de carregar aqui, cara. Aqui é curva do respaldo. Vamos tentar. Nossa, penei. Nossa, o cara me... Puxou a costa, mano. Nossa, penei. Ai, granada. Porra, mano. Mano, fica parado aqui na otário, mano. No lugar, mano. Mano, moleque não morre, cara. Até a música para, velho. Quando o nego foca. Tô achando muito perigoso. A gente tem uns 5-11. Ai, meu Deus. Esse cara que é do meu time. Balinha, tá aqui. Só trabalho com headshots. Desculpa. Meu Deus, mano. Uma bala, uma bala no pente. Uma bala, uma kill. Meu Deus, mano. Não é não, mano. Foi muito ruim pra jogar de dois, mano. Fico longe desse lugar, mano. Olha só. Essa é a missão. Tira-se pra jogar de dois, mano. Mas... Ponte O um, pontecho. Não pode deixar de andar em. Pontecho. 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 Docecho. Não aparece ninguém quando eu tomo a concentração É o Aderal Ó o Aderal Aderal, Aderal, Aderal God, salvou O que é isso? Meu Deus Aderal de novo, 1,2,3 Mano, o moleque dropou, velho Meu Deus, mano Nunca pule de sniper Já percebi que fica meio... Fica bem bizarro Ah, caralho Como assim mano? Esse logo caga muito, cara Caralho Olha isso, não morre Immortal Get to cover Olha o bar Ah, vai pro inferno Aderal, vai pro inferno mesmo Joga de 12 de longe, mano Com a média distância Caralho, mano Você precisa de reforçamento Pior que foi os mil que me matou O cara que... Coisou minha bala Tancou minha bala Aderal, Aderal Meu Deus, velho Meu Deus, velho Aderal, Aderal Nossa, tem três cara aqui E eu vou de pestão Fui lá e... E a cara Excelente work Worker Eu sei que essas armas minhas OP Não tem nem condição Que isso hein Evapored Tá certo Tá certo